Se tem um termo que entrou na moda e todo mundo está falando no último ano, é o tal do Growth Hacking. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Growth Hacking, desmistificar o que são esses princípios e como é que você pode usar isso no seu negócio. Olá, seja bem-vindo, eu sou Rafael Reis, da nova escola de marketing. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Growth Hacking. Growth Hacking é um conjunto de técnicas táticas, mas é principalmente uma forma de pensar o crescimento do seu negócio nos diversos ambientes digitais. Growth Hacking também pode ser usado no mundo físico. É uma forma de você olhar para hackear o crescimento do seu negócio. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes, faça sua inscrição aqui no canal, acompanhe a nova escola de marketing, clica ali no sininho para você receber as notificações de novos vídeos e acompanhar um pouco mais sobre as tendências de marketing digital e tradicional também. Growth Hacking, na prática, é o marketing baseado em experimentos. A definição é do cara que criou o tema Growth Hacking, que é o Chenevis. Experimentos podem funcionar em qualquer área de marketing. Pode ser um experimento estratégico, pode ser um experimento tático, pode ser um experimento operacional. Você pode testar diferentes hipóteses que influenciam na rapidez e na eficiência como o seu negócio cresce e utilizar esses hacks, essas dicas, ou essas práticas, ou essas manhas, ou essas sacadas. Aí cada um traduz da forma como quiser para implementar no seu negócio. Growth é um termo muito conhecido dentro do universo de startups que está relacionado ao crescimento do seu negócio. Mais especificamente, a taxa de crescimento do seu negócio. Por que essa taxa é medida dentro do universo de startups? Porque conforme o negócio cresce, e geralmente startups são empresas que tendem a crescer muito rapidamente, você vai precisar contratar mais recursos tecnológicos, mais servidor, mais banda, mais mídia, e vai precisar contratar mais gente para dar atendimento, para dar suporte, para fazer as coisas acontecerem. Então, se você tem uma taxa de crescimento, você consegue saber a taxa com que as outras áreas do seu negócio precisam crescer. Hacking tem a ver com hacker, com pensamento hacker. O que é o pensamento? O que é a cultura hacker? É você pensar de um jeito diferente. É você testar as coisas que ninguém testaria. É você pensar em coisas que os outros geralmente não estão pensando. Então, um hacker, o que ele faz? Ele subverte a lógica natural. Ele pensa em formas diferentes de executar alguma coisa. O hacker é essa figura mitológica que invade servidores e rouba senhas, e sequestra dados, etc. E vocês têm esses hackers. Mas, geralmente, o pensamento hacker tem muito mais a ver com compartilhar práticas, com pensar em coisas de uma forma diferente, em construir comunidades que podem ser físicas, podem ser presenciais, ou podem ser digitais. Um fórum, um blog, um grupo de discussão. Então, o pensamento hacker tem a ver com você hackear a forma como as coisas funcionam. Você subverter a forma como tudo tradicionalmente é feito. O Growth Hacking junta esses dois princípios. Então, o que é o objetivo do Growth Hacking? Você pensar em formas alternativas de fazer o que sempre foi feito para conseguir resultados mais consistentes, mais rápidos, mais eficientes, mais baratos. Em geral, ele está ligado à rapidez, ao crescimento. Muita gente acha que um hack é aquela dica mágica, aquela sacada especial, aquele segredo guardado às sete chaves que vai mudar os rumos do negócio. O que se vende como ideia de Growth Hacking não tem nada a ver com o que Growth Hacking realmente é na prática, com o que Growth Hacking realmente significa. Growth Hacking muitas vezes tem muito mais a ver com observação e percepção de como as coisas funcionam do que necessariamente com uma tática maluca, um segredo guardado que vai ser revelado e vai mudar a forma como o negócio funciona. Muito poucas coisas no mundo têm o poder de realmente virar o jogo nesse nível. As práticas de Growth Hacking, na verdade, elas são cumulativas. O aprendizado que você tira do processo agrega muito mais valor e te ajuda a enxergar novas partes do processo. Existe uma sequenciazinha que você pode usar para criar experimentos dentro do seu negócio. Vamos falar um pouquinho dela. Primeiro passo dessa sequência, identificar qual é o principal problema que está impedindo a sua empresa de crescer. Se você tem uma alavanca de crescimento, alguma coisa que impulsiona o seu crescimento e que toda vez que você faz, faz com que o seu negócio cresça, qual é o problema que te impede de fazer isso com mais consistência, com mais recorrência? Identificando esse problema ou essa trava, você vai trabalhar em hipóteses para solucionar esse problema. A segunda etapa tem a ver com pensamento, tem a ver com ter boas ideias. Então você vai tentar reunir um time de pessoas que estão orbitando esse problema, que são afetadas por esse problema ou até que causam esse problema e você vai pensar em formas de resolver esse problema. Então cada um vai trazer a sua experiência para o processo, você joga as ideias na mesa e começa a discutir quais são as hipóteses para solucionar essa trava para o seu crescimento. Na terceira etapa, você vai modelar uma forma de colocar as melhores ideias em prática. Então depois que esse grupo, que esse comitê de pessoas discutiu algumas hipóteses para resolver o problema, você vai tentar criar um processo para resolver efetivamente esse problema. Então qual é o jeito mais simples ou mais prático ou mais barato ou mais rápido de testar se uma ideia vai funcionar? Então vamos supor que o seu negócio depende da captação de leads para alimentar um funil de vendas, selecionar quais são as melhores oportunidades e fechar negócio com esses clientes. O que esse comitê, esse grupo de pessoas vai discutir? Bom, se a gente depende de captação de leads, quais são os melhores canais de captação que a gente tem? Sabendo quais são esses canais, quais são as ações de captação que a gente faz que a gente pode melhorar para captar mais leads e crescer mais rápido? Olha, a gente pode fazer isso, isso e aquilo. Bom, aquilo eu acho que a gente pode testar mais rápido. Então vamos criar uma hipótese para testar como é que a gente faz aquilo crescer. Beleza. Isso ficou meio estranho, né? Como é que a gente faz aquilo crescer, soa de um jeito errado. Mas como é que a gente faz esse item crescer? Beleza? Vamos lá. Quarto ponto. Enquanto você está executando a hipótese para descobrir como fazer a sua captação de leads, por exemplo, se esse for o seu problema, crescer, você vai aprender com o processo. Então quais são todas as tarefas que você está executando, quais são todas as táticas que você está usando e vai aprender como é que elas estão funcionando melhor. Para selecionar dentro dessa hipótese quais são as principais ações que você faz que aceleram o crescimento da sua empresa e facilitam a resolução daquele problema que o comitê identificou. Esse é o principal ponto dentro do Growth Hacking. É aprender com o processo. É entender, dentro de um processo inteiro desenhadinho, quais são as etapas que podem acelerar. Quais são as ações que você faz que tornam o processo mais eficiente. O objetivo disso é o quê? Replicar e escalar. Dentro do universo de startups, essas são duas palavras muito, muito, muito importantes. Se uma ação não é replicável, ou seja, se ela não pode ser reproduzida, se ela não pode ser copiada, talvez ela não seja uma boa tática. Segundo item, ela tem que ser escalável, ou seja, ela tem que ganhar escala. Você faz para 10 e funciona. Aí você faz para 100 e funciona. Aí você faz para 1.000 e funciona. Aí você faz para 10.000 e funciona. Isso é Growth. Isso é crescimento. Então você replica o conhecimento que você adquiriu e você escala a aplicação desse conhecimento. A quinta etapa desse processo é justamente usar esse conhecimento que você adquiriu na execução desses itens e aplicar isso em novos testes. Então você descobriu que trabalhando no terceiro canal de captação de leads, você conseguiu captar 20% a mais de leads. O que você aprendeu nesse processo? Você consegue replicar no canal 2 e no canal 1? Então replica. Essa é uma nova hipótese, é um novo teste. Então é o marketing orientado a experiências, a testes. Você vai experimentar ações e táticas de marketing específicas que ajudem a sua empresa a crescer. E essas ações têm que ser replicáveis e escaláveis. Se você tiver esse conjunto de itens acontecendo, você está praticando o melhor do Growth Hacking. Você está hackeando o crescimento da sua empresa. Você está parando para pensar em como as coisas funcionam, está descobrindo novas formas de fazer as coisas funcionarem melhor e está escalando esse crescimento para que o seu negócio possa se expandir mais rapidamente e gerar mais retorno para a sua empresa e para a sociedade. Esse é o grande princípio do Growth Hacking. Seguindo essa sequenciazinha de cinco etapas, você consegue efetivamente criar bons experimentos, bons testes e fazer o seu negócio crescer. Eu sou o Rafael Reis e essa é a nova escola de marketing. A nova escola de marketing é um ambiente para você aprender novas táticas, técnicas e operações de marketing para aplicar no seu negócio. É uma forma de você entender novas formas de fazer marketing em um mundo que é totalmente digitalizado. Para acompanhar o nosso trabalho, acessa lá novaescolademarketing.com.br ou se inscreve aqui embaixo no canal, clica no sininho para receber as notificações e de tempos em tempos você vai receber novos conteúdos de marketing e ampliar o seu horizonte, o seu portfólio de ações, de estratégias, de recursos de marketing para fazer o seu negócio e os seus clientes crescerem. É isso aí, até o próximo vídeo.